e tamo chegando é o falcão tá aqui começar fazendo uma pequena limpeza né é o primeiro ponto é que eu falo para vocês eu infinitamente eu prefiro ter o trabalho né mesmo que seja temporário porque não significa que eu vou ter que limpar a carro o resto da vida muito pelo contrário né até no vídeo a que eu fiz anteriormente falando sobre como que o paulo conseguiu um job off é um salão isso aqui é um dos menores dos problemas porque qualquer forma de resolver isso comprar uma casa que tem uma garagem ou morar em um apartamento que tem uma garagem coberta aqui mesmo nesse prédio tem garagem coberta mas não tem vaga para todo mundo então sou próximo da fila então eu continuo aqui nesse prédio no próximo inverno provavelmente não terei que passar por isso e caso você né coloque uma dificuldade pensar mas eu nunca vou conseguir ter dinheiro para comprar uma casa com garagem tem gente conseguindo porque você não pode conseguir também né eu sempre falo o seguinte olha é só impossível aquilo que ninguém fez a partir do momento que alguém faz você também pode replicar e fazer e eu acredito nisso e mesmo que na pior das hipóteses você não consiga ter uma casa com garagem coberta eu acho muito pouco provável se não conseguir se você quiser o que precisa ser feito é lógico mas eu prefiro ter esse trabalho tá essa é a minha opinião cláudio de limpar esse carro quando nevar dez vezes no ano mais ou menos e poder ter a tranquilidade que eu tô tendo aqui agora de não me preocupar com que tá acontecendo não me preocupar com o que se está se está se movimentando em volta e isso para mim já supera todas as dificuldades de ter que limpar a neve mas mais uma vez sem a minha situação né eu penso assim de repente você pensa diferente então vamos lá limpar o carrinho a gente continuar lá dentro bom filhão falcão limpinho gastei aproximadamente 10 minutos para limpar direitinho e vou virar a câmera para frente para você de carona com filhão é nesse que provavelmente é o meu último passeio aqui no canadá antes de embarcar para o brasil com um dia de neve tá se você tá chegando agora seja bem-vindo ao canadá brasil canal criado para ensinar os caminhos que te trazem ao canadá aqui eu compartilho a minha experiência né a minha vida mesmo como que eu saí do zero aos 44 anos sem curso superior sem inglês fluente e tendo uma habilidade profissional que eu construí né para chegar aqui eu fui aprender e fui ganhar experiência profissional na área de marcenaria que me possibilitou uma job offer e possibilitou mais 300 pessoas no último ano conseguir também então inscreva-se no canal se você já inscrito esmaga o botão do like para que outras pessoas têm acesso a esse conteúdo bom filhão acabei de sair aqui do Centênio tava terminando de fazer um agendamento aqui do house então vou bater um papo aqui com você sobre esse ponto né que muitas pessoas pessoas falam por aí né na internet ao canadá não vale a pena mais você ir para o canadá porque as coisas estão muito caras preço da casa tá muito alto o aluguel tá muito caro e tá tudo saturado não tem oportunidade mais para ninguém e eu quero compartilhar com vocês é na minha opinião e baseado basicamente na situação que eu estava no Brasil a exatos quatro anos atrás e se hoje eu tivesse que recomeçar tudo tudo novamente a sabendo exatamente como que o Canadá está hoje se eu viria para o Canadá ou não e o país em si e não teve grandes oscilações como acontece constantemente no Brasil tá tá tudo ali mais ou menos os preços estável os preços subiram gasolina sobe gasolina desce o preço dos imóveis realmente estão mais elevados em parte aqui no Atlântico um bom sinal significa as coisas estão crescendo né porque nunca tinha subido os imóveis aqui então você tem que começar a ter uma nova visão do cenário da região que eu estou né aluguel subiu porque tá chegando mais gente 25 mil pessoas no ano na província 8 mil pessoas na cidade a lei da oferta da procura isso acontece no mundo inteiro o preço do aluguel em balneário Camboriú hoje não é o mesmo do que 20 anos atrás devido ao tanto de investimento foi feito na cidade empreendimento mudou a a cidade né e eu acho que eu não tô comparando o Moncto com um balneário com Muriú né gente Moncto é interior né cidade pequena mas as mudanças que aconteceram em relação ao imóvel e aluguel super normal baseado no crescimento da cidade bom mas qual o grande motivo que te levaria a vir para o Canadá eu acho que essa que é a grande questão para você ter uma resposta bem direta sem enrolação se vale a pena ou não você vir para cá o que você vive no Brasil que você não gostaria de viver mais então assim e eu Cláudio né se eu estivesse no Brasil da mesma forma que eu estava antes com 44 anos de idade quebrado desacreditado no país revoltado com a segurança é voltado com a criminalidade sem uma condição financeira que me possibilitava viver uma vida da forma que eu gostaria de viver sem oportunidade de emprego uma vez que eu tinha quebrado tava moído é que eu tinha uma lojinha de açaí e as coisas desandaram né mais a vez por erros meu tá não tô falando que é culpa do governo que é culpa do país não a responsabilidade foi minha negócio era meu pequeno negócio era meu então a responsabilidade era minha assuma ela totalmente tudo culpa minha mas essa essa que era minha realidade bom então se eu pegar a minha situação financeira e isso aí serve de exemplo para você para você tomar uma decisão ou não eu viria com os olhos fechado e eu posso falar mais as pessoas que são do baixo clero aí se conseguirem vir e fazerem o que é necessário tem que fazer um sacrifício que talvez você não fala inglês talvez você não terminou segundo grau talvez você não tenha profissão estão precisando aqui e é muito mais fácil ficar nessa profissão não é minha não então não dá pra mim será que vai ter vaga nessa profissão minha vou ficar insistindo tá muito mais fácil ficar nessa zona de conforto tá tentando uma coisa que você sabe que não vai ter possibilidade mas se você tá na condição que eu estava e se você chegar aqui hoje você é vai realmente ficar satisfeito você começar a trabalhar sua esposa começar a trabalhar não ficar esperando as coisas caírem de céu não se deslumbrarem e não se endividarem né com o consumo demais da conta porque é tudo muito acessível no primeiro momento que você chega então você consegue sim é construir uma vida e em dois três anos né os dois trabalhando atingir uma qualidade de vida que você não teria no brasil na mesma situação que você se encontrava quando saiu que é o meu caso o que o essencial nesse 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 nessa conversa é definir o seguinte o que é é o filhão buscava eu eu buscava segurança eu buscava poder ter um carro poder ter uma casa é poder ter trabalho possibilidade de um dia empreender ficando mais velho um pouco tal ia ficar ali no batidão ali pegando no pesado construir uma renda passiva me aposentar e chegar janeiro, fevereiro e março sair do inverno e ir para a flórida ou ir para o caribe ou ir passear no brasil então isso era a receita de sucesso para mim telefone acabou a bateria então concluindo né isso é é o que é na minha opinião eu ter atingido o sucesso agora eu não sei a sua situação e não sei o que você procura né nem para você nem para a sua família eu também tinha as duas filhas que já são adultas né também não tinha muita expectativa no brasil profissional não tinham as qualificações do mercado e também eu não sei se essas qualificações iriam resultar em alguma coisa porque do jeito que as coisas estão né de muitos anos já eu vejo engenheira aí ganhando dois mil reais infinitamente aqui a vida dela seria o melhor então isso para mim era a receita de sucesso era o que eu acho que seria bacana bom e para mim filhão vale a pena eu ir para o canadá mais uma vez a sua realidade não tem como eu mensurar isso aí eu conheço pessoas que estão aqui que vieram até fazendo college por exemplo em uma condição financeira muito boa no brasil que não veio para cá porque queria ter uma casa bacana porque tem uma casa no brasil melhor do que aqui porque queria ter um carro bacana também tinha no brasil tinha uma condição financeira podia no supermercado fazer o que quisesse no brasil podia viajar podia passear para flórida também mas também está aqui no canadá por outros motivos tá da mesma forma dar um exemplo rápido onde eu trabalhei há muitos anos atrás uma empresa da indústria mecânica meu gerente virou construtor tal se tornou construtor empreendedor é um cara hoje muito bem financeiramente e que não tem intenção nenhuma de imigrar para o canadá mas de repente ele pode querer ir para os estados unidos e viver lá viver de renda porque tem alguma coisa no brasil que não está agradando ele mais o meu melhor amigo ele é polícia reformado recentemente tem uma vida relativamente estável construiu um patrimônio ele não tem intenção de vir morar no canadá mesmo ele não concordando com muitas coisas no brasil e ficando revoltado com muitas coisas então gente é a decisão outras pessoas estão trabalhando estão pagando as contas ali empurram um trem empurram outro está num carrinho velho aí financia e paga de 24 vezes e vai levando a vida e mais uma vez não significa que a pessoa está certa ou está errada não é isso é questão de prioridades e questão de qual o estilo de vida e o que você está procurando para a sua vida mediante a sua realidade então basicamente é se eu estivesse na mesma situação que eu estava há quatro anos atrás eu não pensaria duas vezes e viria para o canadá tá hoje com a informação que eu tenho eu me daria melhor aqui ainda eu estaria numa situação bem mais avançada né porque o tempo e as lições da vida que vão trazendo resultados melhores se a gente aplicar e é por isso que o Canadá Brasil existe para te ajudar nessa caminhada aí para você fazer a coisa certa agora generalizar e falar que o Canadá é ruim não vale a pena mais ou falar que sim todo mundo teria que vir para o Canadá também não faz o menor sentido falar sobre uma região né melhor região para morar melhor região para imigrar na minha opinião baseada nos números e baseada nos programas vigentes e as oportunidades que tem tanto de emprego quanto de conseguir o residente permanente e de ainda construir um patrimônio no Canadá indiscutivelmente na minha opinião é o Atlântico canadense mas mais uma vez isso aí é a minha opinião não sou dono da verdade tá tô muito satisfeito aqui não tenho planos de sair daqui no Canadá nos próximos anos e tô muito é confiante que irei conseguir realizar os objetivos que eu tenho para daqui alguns anos eu estar aí um tiozinho aposentado e se esse é o meu conceito de sucesso eu acredito que irei atingi-lo de repente não é o seu então aí você tem que procurar um outro caminho beleza esse que era o bate-papo que eu queria ter com vocês aqui diga aqui nos comentários qual que é a sua situação no Brasil Canadá realmente vai ser uma nova oportunidade para você mudar a sua vida ou você tem uma condição estável não é por causa da grana não é por causa do poder de compra mas você também tem o objetivo de vir para cá fala para a gente porque você está querendo vir para o Canadá beleza vou deixar aqui no final também dois vídeos o último vídeo falando sobre a forma que o Paulo fez para conseguir uma oferta de trabalho e qual foram os desafios dele já que nós estamos falando de se vale a pena ou não ele conta a história dele e também vou deixar o vídeo aqui que eu falei sobre porque 2023 é um ano de grandes oportunidades e aonde que estão as maiores chances para você conseguir vir aqui beleza se você não é inscrito já sabe inscreva-se no canal se você é inscrito esmaga o botão do like para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo fica firme não desista porque eu não vou parar enquanto você não chegar aqui no Canadá Deus abençoe vocês como sempre um abraço não desista não desista não desista não desista não desista